Música Walter Dietrich, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de Rally na etapa de Piracuara. Era um resultado que você esperava, Walter? Conta um pouco pra gente. Você que é de Joinville e tá começando nesse mundo do Rally do Brasileiro de Velocidade. Cara, assim, a gente espera sempre o primeiro lugar, né? Mas a gente teve uma pancada muito forte aí na quarta especial, que a gente achou que jamais ia chegar no pódio. Conseguimos chegar no terceiro aí, acho que é um resultado excelente, né? Como é que é a parceria ali, tu e o navegador? Quem é o navegador? O navegador é o Rafael presente. Na etapa passada eu andei com o Beto Lang de Pomerode. O Rafa agora veio andar comigo, navegar essa vez. Cara, a gente levou duas especiais pra se acertar, mas se acertamos. E o resultado veio, que tá aí que a gente vai pegar o terceiro lugar. A gente pegou o terceiro lugar. Começou a andar em estação, essa é a tua segunda etapa em Piracuara. O que que tu aprendeu? O que que tem de aprendizagem? O que que tu já pegou na mão do carro, do carro te vestiu? Cara, eu já tinha andado no catarinense velocidade na terra. Sempre tive carro de arrancada. Cara, mas no rally nunca tinha andado. Então, acho que a gente vai morrer e nunca vai aprender tudo. Todo dia a gente aprende um pouco. Que carro que tu anda? Eu ando com o Peugeot 206. Como é que ele é? Que características, quantos cavalos de potência? Tu já tá pegando a mão dele bem? O carro tem 101 cavalos. Cara, o carro é muito bom. A gente tá aperfeiçoando, tá acertando o carro. Vocês estão acompanhando. O melhor salto foi o nosso, né, guri? E foi pra ele aqui, pro meu filhão aqui. Comemoração ao guri aqui, o salto pra ele. Cara, e tamo aí, tamo curtindo, tamo aproveitando, fazendo diversão. Tu faz ali o apoio junto com a equipe do Fábio Simmsen, da EFS Motorsports. Tá tudo em Joinville, tá tudo em casa. Transforma o final de semana numa diversão. Isso é legal, né? Cara, a gente é uma família. A gente sai pra qualquer rally que a gente vai. A gente vai como uma família. O Fábio é um cara espetacular. É um bom chefe de equipe. É um ótimo piloto. Tô aprendendo muito pro Fábio também. Próximo ano. Etapas, Taubaté em setembro. E depois fechando em novembro. E Morretes. Confirmada a presença. O que que tu espera aí? Vai vir uma evolução. Vai dando aquele friozinho na barriga, mas vem a evolução. Confirmadíssimo, né? Taubaté e Morretes. A gente vai. Vamos brigar pelo primeiro lugar, né? Parabéns, sucesso. Eu quero dizer que o programa competição tá sempre ao lado dos pilotos catarinenses. E sucesso. Igualmente. Contamos sempre com vocês aí também. Obrigado pelo bom trabalho. Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro. Estou aqui para apresentar a vocês a nossa loja na SC401 em Florianópolis. E aí Estou aqui para apresentar a vocês. Então, gostaram? Venha conhecer os nossos modelos. Em agosto estaremos lançando um novo, o Honda Civic. Em agosto estaremos lançando um novo, o Honda Civic. Em agosto estaremos lançando um novo, o Honda Civic. Obrigado.